Fala galera, eu estou aqui de volta e primeiramente eu queria agradecer de coração, agradecer demais a todos os comentários, a todas as pessoas que estão curtindo a volta do meu canal. Eu gostaria que vocês soubessem que para mim é muito gratificante saber o quanto vocês curtem os vídeos, o quanto os tutoriais de manobra fazem com que vocês aprendam manobras novas ou que vocês evoluam até a manobra que você já sabe, saiba que de coração mesmo eu li todos os comentários, eu fiquei muito feliz e já está tudo anotado, todas as sugestões, as manobras que vocês querem aprender desde o 540 que eu vou ensinar tanto de gap como de rampa até mesmo andar no quarter, nós já estamos produzindo tudo isso e você pode ter certeza que eu vou fazer esses vídeos com muito carinho, muito carinho mesmo e no vídeo de hoje eu peguei a sugestão do Vini lá de São Paulo que são cinco manobras em cinco picos que são aquele pico de tirar o fôlego e foi difícil cara, quando eu ouvi isso eu pensei cara, caramba né, me fez me lembrar de muita manobra, eu falei meu, muita manobra é muito lugar e aí eu falei meu, não, mas eu vou separar cinco e tanto que eu lembrei de coisas que não tem nem como eu retratar para vocês porque foi uma época que eu tinha 16, 17 anos que foi uma época de ouro na minha vida no patins e que não tinha essa acessibilidade de câmera que você pega o celular na mão e filma, tá ligado? Então eu só pude escolher essas, são poucos atuais de 2007 para cá e são essas, esse merecia ser o último desse vídeo aqui, esse pico, mas como eu não acertei, ele vai ser o primeiro. E por que falar do pico que te tira o fôlego e da manobra e se você não acertou? Por um simples fato, porque naquela época em 2007 eu assisti a Black Market que saiu um profile do Julian Barr sinistro, puta, era sinistro, p******, era foda. E ele pegou e simplesmente só tentou o desastre de Barcelona, ele quebrou todos os patamares de desastre. Claro que o Carlos Pianovski também fazia desastres absurdos, mas aquele ali ficou um ícone de pico porque foi num lugar famoso em Barcelona e em 2007 eu tive a possibilidade de ficar oito dias em Barcelona, infelizmente choveu seis dias, foi p****, foi foda, você tá lá em Barcelona e choveu seis dias, só tem mais dois dias. Aí eu patinei por dois dias e no último dia eu falei, meu, f****** e eu vou pular. E isso eu tava falando, mano, não quero nem saber, quero nem saber. E naquela época era quem tentar o bagulho é animal. E eu fui e a cada tentativa foi quase, quase, quase. E na quinta tentativa eu dei uma chamada bundada no final da quina. E na hora que eu bati, cara, já tive que, eu ia continuar tentando, mas já tive que fazer um charme porque os seguranças do fórum veio, veio a polícia, que ali é um fórum em Barcelona, e já veio falando que eu ia ter que tomar uma multa de 500 euros. Aí eu já fiz todo aquele charme, não sei falar, não sei onde eu tô, tô machucado, fiquei no chão fazendo charme e foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado, me safar dessa multa. Cara, esse pico, ele é tão sinistro que você tem que estar lá pra entender e ter a noção do quanto ele é sinistro. É, uns anos depois, 2008 e em diante, amigos meus foram pra Barcelona e na internet eles iam me falar, falar, c****, peraí. Não, 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 não. Você tentou isso? Tipo, isso foi muito foda. Eu falo, mano, é só estando aí pra saber que eu não sei o que aconteceu, que eu tentei. E esse pico é, até hoje, um pico, assim, tipo, foda pro patins. E, cara, depois de passando os anos, os caras detonaram esse pico. Pra você ter ideia, um cara já acertou até 540 disaster back royal. O segundo pico, pra aproveitar esse gancho da Espanha, um mês antes de eu ter ido pra Barcelona, eu tava no norte da Espanha, em Bilbao, e aí eu tava na casa do Yuri Botelho, fiquei lá por uns dois meses patinando, e aí teve um dia de manhã que eu acordei e ele, que cano que você vai descer hoje? Ah, meu, com certeza, um cano de quinquete, de queda, perto da casa dele foi a resposta, assim, imediata. Falei, cara, tinha um cano que dava pra ir a pé da casa dele, eu tinha visto, e nem sequer imaginei que queria descer. Mas, eu não sei, cara, eu gosto disso. Eu não gosto de planejar, de ficar fazendo um monte de coisa, porque acabo não fazendo a manobra e me frustrando. E aí, foi espontâneo. Fomos lá e, cara, foi muito fácil. Foi muito fácil. E por que esse pico foi de tirar o fôlego? Não foi porque eu acordei de manhã, fui lá e fiz. Foi porque, depois que eu fiz ele, eu olhei na imagem e falei, caralho, um pico de quinquete e de queda. Falei, mano, o bagulho foi muito sinistro, muito sinistro. E o terceiro pico, que foi de tirar o fôlego e também a manobra foi, tipo, uma das coisas mais sinistras que eu já fiz foi dar o royal pra royal na Praça da Saudade, tá ligado? Em Belo Horizonte, no campeonato do Moicanos. Cara, aquilo foi surreal. Eu tava lá de boa. Foi a manobra na hora errada, né? Que foi no aquecimento. Poderia ter sido no campeonato. E, sem contar que no campeonato, eu bati a cabeça, abri a cabeça e não corri o campeonato. Mas isso é pra outra história. Aí eu peguei e tava no aquecimento e um falecido grande amigo meu, o Zóinho, que só deixou muita saudade e as saudades não saem. Ele tava tentando, cara. Eu falei, mano, não. Aí eu fiz um charme pra ele. Eu falei, não, meu, eu vou tentar, tá ligado? Vou tentar. E eu tentei. De primeira já passei, pulei de um pro outro. Falei, meu, é agora, eu vou acertar. Aí, de segunda chance, meu irmão, o bagulho foi sinistro. Você não tá ligado? Eu praticamente morri. E se você tá vendo aí, achando que esse tombo foi mais ou menos, olha pra cara desse maluco, mano. Mano, você vê como o tombo foi sinistro. E aí, passaram-se três, quatro chances e eu consegui acertar o Royal pra Royal. E foi só alegria. Eu tava com um monte de amigo meu e foi uma comemoração tremenda e nem era o campeonato ainda. O campeonato estava por vir, era só aquecimento. O quarto pico de tirar o fôlego, cara, é um pico famosíssimo em Barueri, que é o Santander. Cara, muitos foram lá e poucos fizeram. É um pico, sem dúvidas, de tirar o fôlego. O Rosca, Jefferson Santana, Pia foi lá e fez. O Pia fez de Suete, que foi muito sinistro. E eu tenho uma história triste, uma história de novela com esse corrimão. Porque em 2005, se eu não me engano, eu fui lá pra gravar ele. Falei, meu, eu vou fazer, tô no auge, molecão, sem pensar. Falei, mano, eu vou fazer esse corrimão, cara. Num suave. O Daciel já tinha feito, já tinha inspirado o Daciel. Fez ele muito fácil. Falei, mano, o Daciel é zica, eu também sou, vamos fazer, que o bagulho vai acontecer. Eu fui lá, fizemos o vídeo e a foto. Ficou sinistro, sinistro. Cheguei em casa, fui capturar a imagem, na época a fitinha, né? Não tinha gravado. Só tinha a foto. Falei, puta que pariu, velho, que merda. Tipo, não tem imagem. Porque na hora que tava gravando, o cara achou que tava pausando. E na hora que tava pausando, o cara achou que tava gravando. Aí eu falei, meu, putz. Mas eu fiz de primeira, foi uma coisa muito, muito fácil. E no ano anterior, o Fred colou em Barueri pra gente gravar pra Blind Signed. Eu falei, agora é a hora. Eu fiz esse pico de prima o ano passado. E eu vou gravar ele e vai ser animal. E lá vem a novela mexicana, tá ligado? Aquela tristeza. Eu acabei trincando o pé, cara. Falei, mano, quer saber? Não, nada de planejar, nada de pensar. Vou sempre patinar no pico que aparecer no dia, no que fluir, tá ligado? Porque sempre tava me dando azar isso, parecia. Eu falei, meu, deixa pra lá. E aí, passou bastante anos assim até. E eu tava gravando pra Metamala 5. E tava só eu e o Daciel na moto, cara. Tipo, assim, nem tava com estrutura assim suficiente pra fazer o Santander. Eu falei pra ele, meu, vamos lá no Santander? Eu vou fazer aquele pico. Meu, só foi eu e ele. E, porra, o Daciel gravou sozinho. Ele corria, apertava a rec numa câmera, voltava lá com a fiché lá de baixo. E falava, vai! Agora, Zamba, vai lá, tu. Você sabe o que eu faço, né? Eu vou merelar e foi. E aí eu fui. Cara, meu, foi simplesmente irado. Foi um dia muito style. E eu acertei. E você pode ver pelo vídeo aí, olha a comemoração que eu fiz. Não foi só porque o pico tira o fôlego e porque a manobra foi sinistra. Foi porque esse pico aí já tinha virado uma novela mexicana, né, cara? Tava embaçado. O quinto e último pico da série de cinco picos de tirar o fôlego é, sem dúvidas nenhuma, a Passarela em Barueri, que foi o kind. Esse corrimão foi um corrimão, assim, que desde muito cedo eu descia ele. Sei lá, eu era amador, eu descia ele de Royal. Mas eu sempre descia ele de Royal. As pessoas falavam, cara, que sinistro esse corrimão. Esse corrimão é absurdo. E eu achava super normal. E aí, uma vez, eu fui gravar uma matéria pré-spn dos canos sinistros com o P.A. Em Barueri. E aí eu fui pra descer esse corrimão. Eu fui, dei um Royal, fiz ele mais ou menos. E acabei batendo o joelho e não consegui patinar mais naquele dia. E eu não sei por que que eu falei. Falei, meu, não é que eu vou vir aqui com os meus amigos e vou dar um kind. Fui abrir minha boca e aí você sabe como que é, né? Você promete, você fala alguma coisa, a galera vem. E vem em cima, cobrando, falando, meu, cadê o kind, cadê o kind. E aí, demorou, passou uns anos, o Bruno Canale colou em casa. E eu tava precisando de uma foto pra um anúncio da Brasil In Line. Porque naquela época eu era patinador pro da Remeds. E aí o Fabinho deu ideia, falou, meu, faz o kind na passarela. Filma e faz a foto, faz o negócio sinistro. Eu falei, meu, demorou. Aí fomos lá fazer a foto do anúncio pra Brasil In Line, pra revista. E de prima o kindzão, pá, de prima, muito style, no cano de queda. Só que a foto não ficou muito boa e eu errei a saída. De segunda, pá, errei na saída de novo, porque a saída é cascuda. E aí a foto ficou perfeita. O Fabinho falou, meu, você tem a foto, Zamba. Agora é a cena, né, pra poder usar a foto. Não pode usar uma foto que você não acertou o pico. Aí quando tava subindo, meu, mais uma novela mexicana na minha vida, tá ligado? Acredita que apareceu uma senhora evangélica e começou a gritar, dizer que estava vendo eu no final do corrimão, com a cabeça sangrando e gritava e falava que Deus tinha levado ela lá e que eu tinha que parar. Porra, foi demais. Foi surreal, o flow foi pra baixo, eu fui embora desanimado pra caramba. O Bruno é testemunha disso. Foi uma coisa sinistra, sinistra, sinistra. E aí passou um tempo, eu esqueci disso, não me importei mais com essa promessa. Falei, ah, não me importo mais com o que as pessoas vão dizer. E aí saiu o meu Promodel, que foi uma época muito gratificante da minha vida e foi a época que eu realmente tava no topo, tava decolando. E aí eu peguei e falei, meu, que que de melhor tem que ter no vídeo promo do meu Promodel? O Kind na passarela. E aí foi eu, Tom Neves, Daciel, o Kachal na época, até o Black apareceu lá na rua, foi muito legal. E aí eu fui lá e fiz o Kind pro meu vídeo promo do meu Promodel e foi muito animal. Tudo correu super bem. E sem dúvidas, esse pico, pra mim, até hoje, que foi a mistura de uma manobra difícil com um pico de tirar o fôlego, foi uma das manobras mais difíceis que eu já fiz. É isso aí. Pra você que curtiu esse vídeo, curta, compartilha, não deixa de comentar, não deixa de deixar sua sugestão, de me falar o que você quer saber mais do patins, qual manobra você quer aprender. Não deixe de se inscrever, porque virão muitos vídeos tutoriais, entrevistas com profissionais que vocês vão me ajudar a escolher, virão sorteios, virão muito mais. E é isso, até o próximo vídeo. Todos os meus amigos que nos anos depois foram... O quinto e último pico... O quinto e último pico... O quinto e último pico... Foda, né? Ai, meu Deus! A caia não ajuda também, velho?